Para começar! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar Canal Elison Tipografias Esse é o canal de músicas do Youtube Eu aprendi de ser esperto, aprendi a me ter feita no meio da malandreia É o rock do Josimar pelo Pará Lembrado onde não pode dar molho Onde amigo e confiança com certeza não E aí, em breve! Satisfação demais de estar em volta Na nossa querida cenário de breves No Marajan Muito bagulho doido Canal Elison Tipografias Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias... E aí? Muita chavada! Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo Esse cara é... E aí, bebê? O bicho! Torária! Só toca bagulho doido Tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping, artigo de gripe Tem alguém solteiro hoje, aqui em breves Hoje tem... Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Só quem é moleque doido vai cantar comigo agora! O que é e o que é? Tem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calabela vem Refém da vingança Irmão do desespero Rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas E o bispinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Me學a Papá de bico Cresce o zói Quando eu chego Zeppolvinho é foda Nenão nego Eu to de mal com o mundo Terça-feira tarde Já fumei um ligeiro Com os covardes Eu só confio em mim Mais ninguém cê me entende Fala gíria bem até papá E aí meu DOIG é alemão! Tá banco usando gude E aí, Pedrinho? Se viu da obota usando... Olha o Tatu, rapá! Pacende de grego Cabo Velho Tróia Brilha ré Relíquia nem jóia Não lembra aquela futa lá Só toca bagulho doido Pra começar Rock do Josimar em breve É o rock do Josimar 10 horas da noite Vou sair fora Amanhã Muita bola O sistema que eu gosto Eu tô em cima Com oito mano envolvido em três mil São trinta e poucos anos de comunidade O Elison Tipografias A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passa O filho do prefeito lá de Gurupá Alemão, que vida mansa Ele tá de roga ali comigo sempre E avança Derrame sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos E aí meu parceiro manda o tuba aqui ao lado Pantei Deposto de bebidas no tuba Saí do preço Esse cara tá estourado Difícil Eu sou pé quente, filho do crio A mente é milionário A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada do estrado de cachorra Gole e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nasço não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, o mega fez a sua Muita chamada E aí Pedrinho Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas E não liga de ganhar um presentim Eu de pobre antes ela e vice-tola Toda delicada com o salto da labotã O da maçã No Instagram lancei o 15 Eu nem conheço essa palavra Junta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esquece Humildade vem primeiro Canal Elison Tipografias Inscreva-se e deixe seu like E faz dessa vida, passa geral Deixa não viver, vai E faz dessa vida, volta só Deixa se ver Boca, cê deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que importa Falador, passa mal, quer nó de novo Fatura vai ver, nó no desenrolo Tá ligado que nóis vai tacar machia Com a tona tá querendo um par E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem, tá na reta pra me dar De lá, vou na potente Faz barulho na quebrada, nóis, sai da nonibato Vivendo meu presente De um passado recente, onde já fui brilhado E pique GTA, nóis, joga, avanço Com a quadrilha no rolê de gangue Nas faltas forte, vermelho sangue Eu tô bem Falou Só toca bagulho doido Bora começar o bagulho doido Mulher casada mata, mate, revolve Mulher dos outros não pode Olhar nesse bolho e tocar não se envolve Fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop Já dei um papo, cê é do meu, cê é bigode Só que não tem hora pra chegar em casa Dá um grito Assim Josimar Hoje é muita chavalha em breve Três, dois, um Arrasta as putas lá, puto Canal, o L, são tipografias Pra aí, doida, pra aí, doida, cheguei O DJ Bagulho Doido Todo Pará E vovô em trás do barraco que vai rolar putaria Toma, 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 toma Camila Toma, 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 toma Ela gosta de putaria Car fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Car fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Você que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado Geminha alto pro seu sol E aí, meu parceiro Anderson Portado Columina distribuidora, não beve E toma, e toma, e toma, e toma Chegou bem comendo Ela desce do ovo e diviste do curto mostrando a consciência Ela voltou da manhã E vai dançando Fingindo pra santa, não é porra nenhuma Ela quer uma fada E vem, ela gosta de puto, não fala o prata Já vem, ela vem de longe, ela vai dar chata O que que tem? Hoje eu vou da casa e te abraça Chama o mototaxi agora! Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar, dançar a beça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Olha quem é o mototaxi hoje! Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça E aí, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça É o Josimar que tá aí breve! E aí, mototaxi, eu quero que tu me leva B Other Who yourself Maria, Maria Mariana você szer bilateral na cabeça Sa những gala, como pode? E aí, minha tropa da staff huh 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 UM 5 Viaje 2 Nós somos o rock do Josimar. É o rock do Josimar. Eu gosto é assim. A mostra é a mim. O Emerson Tipografismo. Não copie a sua amiga. Não copie a sua amiga. Se ela me deu de 4, você me dá de frente. Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente. Se ela sarmou no papo, você sarmou no pente. Não copie a sua amiga. Seja diferente. Se ela me deu de 4, você me dá de frente. Não vou namorar, vou comer tuas amigas. Porque elas querem me dar. Se quiser sentar. Tu não é talarico, seus desejos. Tô te fudendo como ninguém. Nós dois fudendo. Olha o meu gerente Pedrinho. Tô tremero. Tô tremero. Ela é eletricente, você também, mano. Na 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 na. Agora! Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar. Vou movimentar devagar, pra tu não se machucar. Tô botando tudo, tudo, vou botando nela. Só ela me indica, ela já vem de perna. Chama aquela, vem! Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar. Movimentar devagar, pra tu não se machucar. Tô botando tudo, tudo, vou botando nela. Só ela me indica, ela já vem de perna. O solo! Olha o solo! O solo! Vai, senta, vai, senta. Vai, 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 vai. Então preste atenção, o avião de Cê falo legal. Viva quebrando o balão! Já estou desgovernado e tu fica ligeiro Eu já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio? Tô sem freio Tô sem freio Aqui não tem amor Eu não presto se tu se apaixonar Só lamento, não quero você É o rock do Josimar Eu não presto se tu se apaixonar Fica novinha batendo gostoso Caxereca forte no pau do vigo A bandeira é sagrada Eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos Eu não posso comisar Não posso conspirar Sem acusar em vão Só fortalecer os caídos Ela quer sentar O terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Quando ela vê chota É DJ, moleque E vai dançando E vai dançando E vai dançando E vai dançando Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarrar Peço por favor Deixa eu te ensarrar Peço por favor Eita-feira dia 25 de julho Prepara aí o melhor verão Aqui em breve Rock do Josemara Filho eletrizante Mil ingressos antecipados a 5 reais Open cool até meia noite O bagulho vai ser doido Na casa Celestera Tu sabe Amo seus peitos Neles mostro meu talento Aí eu me concentro Em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe Amo seus peitos Em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro Em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro Em duas coisas ao mesmo tempo Porra aí doida Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Josima me catuca Dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Josima me catuca Dando murro na costela Bora Josima Eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Três, dois Everybody's going to the park Pra aí doida E 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 o deida E aí Ele diz que sim Depois diz que não Ela disse que sim, depois disse que não Não, não, não Ela disse que sim, depois disse que não Ela disse que sim, depois disse que não Ela disse que sim E aí Pedrinho! Gê! Canal Elisão Tipografias Presco, tô no rock dos jogos de mágico Como é? Como é? E aí Bebê! Joga a mãozinha pra cima Eu vou no rei, vocês vão no roll Eu vou no rei, vocês no roll Rê! Rê! Voltei! 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 É o caqueado do amanecido É o caqueado do amanecido Joga! Eu lembrei de nós dois pilado Dentro de um quarto gelado Em cima da cama Retonda Olhando o teto espelhado Água quente Muita espuma Dentro da hidromassagem Quanta fumaça Subia, rolava A sacanagem Ligou pra recepção Pediu morango e chantilly Tinha shampoo aí do bom E tu também já mandou vim Agora vim a safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós do MTMT Eu tô te pedindo um pouquinho de pere Grifaiê!! Pega a chave e dá-lhe na partida moleque doido Vem, e que matem's nas casas Assim é Vai e doida! Oh mart vaccine jaii! Canall são tipografias Chama ela Vem pra vizinha Vem pra vizinha Chama todas as asas Vem pra vizinha Vem fazendo aquela cena Sua defesa safada não aparece nem de tema DJ Josimar Joga tudo pra tropa É o rock do Josimar Com esse viste de rosa Joga tudo pra tropa Só as trevas duas coisas Bom dia princesa Por favor senti na Glock Todo seu desejo realiza A firma é forte Sei que tu se amarrar quando meu nicha de porte Até pergunto quem é o don Assim não vale a noite inteira Eu já tô toda suada Suada Sou comendo Sou comendo solto agora Eu vou dançar pelada Eu vou dançar pelada Eu vou dançar pelada Tira tua roupa depois tira tua braba Olha a tropa do Balier E aí Renan? E separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora Ela tá solteira Tô solteira agora Médico fosse com talento, estou ofegante você percebendo Batman trata essa puta safada Toma, toma, toma É peraia, é peraia Ela gosta de fudê Ela gosta de fudê Ela gosta de fudê De saia, piranha, safadinha Vem, 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 vem Essa rinha, ela vem Levanta a saia pro lado da calcinha Tu geme pra mim tomando deudadinha De saia, piranha, hoje eu vou comer você Canal L são tipografias Hoje é o canal de músicas no YouTube Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quarto Se ela me deu de quarto Se ela me deu de quarto Você me dá de frete Se ela me deu de quarto Você me dá de frete Se ela me deu de quarto Você me dá de frete É o rock do Josimar É o rock do Josimar É o rock do Josimar Bora começar breve! Minha intenção é ruim Invasio lugar Eu tô em cima eu tô afim Um dois pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dói 100% veneno, a primeira vai tu, a segunda vai estar Eu tenho uma missão e não vou parar Eu sou o Salagão, aqui você possede, as cachorras me amam Bora aí doida! Eu sou o Salagão, aqui você possede, vamos se abalampar Cheguei! Diz que ele é justo, ei, mano, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta Sabe quem é? É o rock do Josimã do Passat, bonão Deixa eu falar do cê, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais, vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 que lá, de ônibus, logo um bright Josimã! Para aí doida, para aí doida, para aí doida! Vai, 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 vai É! Tomemuzinho, me acima e grita São amores Amores que matam Você me perdeu e agora chora Só vocês! Bagulho doido! Acabou, acabou! O quê? Eu quero fogo! Toma! Galera da segunda foca Eu quero! Galera da segunda foca Eu quero! Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Canal Wellinson Tipografias Bora que tá bonito! Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero, eu quero Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero, eu quero Tá soltando Tá soltando Assim, ó Joga essa mãozinha lá em cima Só quem tá solteiro Só os cara doido jogam a mão e dão de sal Só os cara doido Joga, 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 joga Marra a pista cortando de giro Josemar diz que a vai da frente Vai pro canto e a 1, 2, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, mototax, eu quero que tu me lembra do rock do chão se mar, pra dançar a peça Ei, mototax, eu quero que tu me lemba O rock do Josimar Pra dançar a beça, eu vou dançar de lado Vou rebolar com os co-danços pro DJ Josimar Josimar! Vou falar agora, vê se não bate biela O 10 mandamento que tem que cortar a favela O primeiro mandamento, já não pago etá Pago etí da favela, não pode morar No segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos, não se deve mexer No terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no primão e na favela Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Do que sou cara Te maceto depois do baile 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 DJ Josué Que faz essa vida Que vem, vem Oi, popoca Deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que importa Balador, passa a mão, quer nó de novo Eita, breve! Já estou de governado E tu fica ligeiro É o rock do Josimar e a chapa desse freio Tô sem 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 freio Tuma, toma! Ela quer aceitar Só porque eu sou trapicante Isso terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Tami já se impressionou A minha conta bancária Quando ela vai achatar Oh, 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 oh Canal Wellington Tipografias